Música Estamos de volta com o nosso Terra Canção E se você quiser fazer contato conosco Pode escrever para o nosso e-mail Que é o terracanção, sem o cedilha e sem o tio Arroba rtve.pr.gov.br Bem, eu falei no início do programa Que nós íamos receber aqui Uma dupla caipira autêntica Pois é, eles são irmãos nascidos no estado de São Paulo Mas depois vieram para o Paraná E especialmente na cidade de Ubiratã, no oeste do estado É que receberam o incentivo do seu pai Para fazer a música que vai lá no coração Eu estou falando de Lero e Lerinho Música Deitando em pequenininho Cê pediu a inclinação Eu laçava os bezerrinhos Eu derrubava ele no chão Minha mãe ficava brava Isto é um ajudo de ação Meu pai, pois, apoiava este moleque da mão Quando eu tinha certa idade Pra cumprir a inclinação Pedi licença a meus pais Pois, pois, tome a atenção Foi enfrentado em boiadeiro Hoje tá com o baladão Ele largou pra medir Se precisou de um pião Coiadeiro, mesmo valor Mas senhor, preste atenção Primeira coisa, aprender Os mandamentos do um pião Ser valente e ter saúde Ser sincero pro patrão Não tem amor e mulher Pra nunca ser de paixão Música Comprar-me na geraiva Falou três corações Pra buscar uma boiada Escolhida no sertão Lá eu vi uma guineira Já quebrei meu pinião Na história que eu lembrei Dos mandamentos do dia Puxa mineira Comido Manta dor no macho pão Ela vem me ajudando Vem me dando instrução Nunca pensei em casão Nem jurei na espitação Mas podei uma mineira Que roubou meu coração Música Eu cheguei toda a boiada Casamento em promissão Os padrinhos dela Foi meu estima Do patrão Deixei da luta De brava Manda até A inclinação São clavo Apaixonado Nunca pode ser pião Música Ô beleza Bem-vindo Agora fica fácil Olha aqui no violão Já estão as marcas Tudo bem Lerro? Tudo bem Tudo tranquilo Bem tranquilo Beleza Lerinho Tudo tranquilo? Graças a Deus Tudo bem Graças a Deus Minha gente Quero que vocês contem Essa história A música então Vem de casa Lá da força Que o pai deu Para vocês Iniciarem Com certeza Com certeza O velho gostava muito Da música E daí ele incentivava Nós desde pequenininho Vamos lá Vamos lá Tem que tocar Tem que aprender E conseguimos Até hoje Graças a Deus Fizemos o nosso Primeiro repertório Primeiro CD E estamos em frente Que bom E me diga uma coisa Quem é que foi morar Em Cascavel Aqui? Eu moro Em Cascavel Então a dupla Ficou separada Um tempo É isso? Nós separemos Eu vim embora Para Curitiba E separemos a dupla Por um bom tempo Uns 10 anos Mais ou menos E daí não aguentemos mais Daí até que Conseguimos trazer ele Para cá Então deu saudade Do irmão E deu saudade De fazer as modas De fazer as modas Fazer as músicas Escute uma coisa A gente Recentemente Perdeu Um dos grandes Patrimônios Que foi Da dupla Tonico e Tinoco O nosso Tinoco Foi Então É referência Do trabalho de vocês? É referência Porque nós Quando é pequeno Escutávamos no radinho A pilha Lá no mato Assim na roça Lá em Viratão Ou lá em São Paulo ainda? Eles era Comecei em São Paulo Nós era bem pequenininho Depois logo Nós já mudamos Para o Biratão E nós escutando Essas músicas Tonico e Tinoco Principalmente Chico Mineiro Que chegava Até hoje Nós vamos cantar Por aí Os caras pedem Mas vocês não falam Chico Mineiro? Claro Essa primeira música Nós aprendimos Por que não vamos fazer? Fizemos um pedacinho Fizemos tudo É uma beleza E faz falta Faz falta Tonico e Tinoco Foi embora E acabou Fazer o que? Agora nós temos Que ficar batalhando E essas duplas Sertanejas Novas Vocês também gostam Desses trabalhos Do pessoal É, a gente gosta Mas não precisa muito Sempre nós puxamos Mais raiz mesmo É raiz mesmo É raiz mesmo Lembra lá da infância Aquela coisa boa Da roça Da roça mesmo Vamos fazer mais uma moda Então? O que vai sair agora Então, Ailerio? Nós vamos fazer Outra moda nossa Que é Não posso viver Não posso viver Vamos lá Eu quero viver Cantiga Pra matar a minha dor Apeita em meu braço E sentir o teu calor É meu teu coração Chega de bater sozinho Apeita em minhas mãos Que eu sinto Que eu sinto paixão De viver sozinho Ai, 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 ai Sem você eu não posso viver Ai, 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 ai Sem você eu prefiro morrer Eu quero viver Eu quero viver Cantiga Pra matar a minha dor Apeita em meu braço E sentir o teu calor É meu teu coração Chega de bater sozinho Apeita em minhas mãos Que eu sinto paixão De viver sozinho Ai, 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 ai Sem você eu não posso viver Ai, 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 ai Sem você eu prefiro morrer Oh, beleza Uma valsa Uma valsa Batalhou Batalhou Os amigos ajudaram E até que conseguimos Fazer um CD E tá saindo bem Esse CD, minha gente Graças a Deus Saindo muito bem Graças a Deus Graças a Deus E como o Lero e o Lerinho Falaram Eles estão aí Há seis anos Já participando E tem muita gente boa Lá, né Tem muita gente boa E escuta Quero que vocês confirmem Aqui pra mim Se é esse mesmo o contato Pra quem quiser fazer o contato É o Lero Lerinho Tudo junto Ponto Blogspot Ponto com É isso aí mesmo É isso Tem algum outro contato Que É só tem os telefones, né Os telefones, né Que aqui, ó Tem o 4136757618 Isso Pra contratar o show aí Do Lerinho Lerinho Isso aí, é E é só a música Tem contação de carros Ou não? Ah, sempre a gente conta Algum caos, né Alguma piada Na estrada por aí, né Eu até te perguntar A não ser que Vocês não queiram dizer Não Quem que veio antes No mundo aí? Quem é o mais velho? É eu O mais velho é isso Ah, é? O do bigode É sempre o mais velho, né Lerinho? O do bigode E ele que manda Ou é tudo na parceria mesmo? Não, ele manda mais um pouco, né Ah, manda mais um pouco? Um pouco, é Ainda respeita Não, engano Tudo é uma coisa só Mas é Tudo Na música precisa dos dois, né Muitos dois Não adianta, né Falar que um manda mais do que o outro Não, nós é tudo combinado, né Vamos fazer o que ele vai Vamos, vamos Há muitos anos nós estamos juntos Combinamos, né Pois é, tanto é que não conseguiram ficar separados Não Não Tá aí Minha gente Olha, nós estamos chegando ao final do Terra Canção E a gente vai fechar o Terra Canção de hoje Com essa dupla raiz mesmo Quero agradecer a presença, Lerinho Lero, sejam bem-vindos Voltem quando puderem Quando quiserem Muito obrigado E vocês vão fechar o programa Qual música a saideira? Nós vamos fazer outra moda nossa Que é o Cravo Encarnado Vamos lá, então Levantei um dia cedo No cantar da galaiada Eu passei a mão no freio Fui pegar a besta dourada Cheguei ela no palanque Arriei bem a riada Fui visitar meu benzinho Que morava retirada Meu bem é uma beleza Moradeira da queimada É filha de um fazendeiro Ali mesmo foi criada É a rainha das flores No jardim foi encontrada Dentro da rosa branca Nama esse orvalhada Eu conheci meu colega Companheiro combinado Por causa da rosa branca Que nós estamos processando Preso em uma gaiola Cantando que nem o canário Na maitriz em solidão Vendo o sol nasce amarelo Tudo que eu amo na vida Pra meu trabalho Foi sobrado Eu não amo mais ninguém Quero viver descansado Amor é uma dor cruel E meu peito tem aguentado Meu coração bate forte Deixando o peito abalado Idade de 15 anos Meu trabalho foi dobrado Meu sentido correu o mundo Eu mexi por todo lado Por causa da rosa branca Se a marida do estado Por ela me dá o desprezo Por um cravo encarnado A CIDADE NO BRASIL